Olha, 14 pessoas foram presas em Campo Grande, 7 delas por tráfico e outras 7 por estarem evadidas do sistema prisional. O Gói e também a Denar foram os responsáveis pelas diligências. Mais informações agora a gente tem aqui, traz pra você na tela do pulseira com o nosso grande parceiro, G. Leão, com você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, 7 pessoas foram presas em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. Essas prisões aconteceram em função da Operação Ômega, uma operação realizada em caráter permanente. A prisão desses autores e também a apreensão de 69 tabletes de maconha, 10 porções de cocaína, duas balanças e dois veículos automotores, aconteceram num depósito dentro de um Lava Jato. A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, a Denar, desenvolvia a investigação quando efetou essas prisões no dia 20. O dono, sua esposa, seu filho, o proprietário do Lava Jato e seu funcionário e um casal que estava indo buscar, inclusive, 10 quilos de maconha no Lava Jato, vão ser apresentados em uma audiência de custódia. Além disso, outras 7 pessoas foram presas por estarem evadidas do sistema prisional desde o dia 16. Essa segunda diligência aconteceu em um caráter completamente diferente da primeira, mas vale a pena ressaltar que foi feita pelo GOI, o Grupo de Operações e Investigações. Eles tiveram como palco diversas regiões aqui da capital, entre elas o Tijuca, Caio Bá, Los Angeles e até o centro aqui da cidade. Duas diligências, duas operações completamente diferentes que resultaram aí na prisão de mais de 14 pessoas, 7 na primeira operação, 7 na segunda operação, somente ontem. Rodrigo, eu volto com você no estúdio.